Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje a gente veio para Wintergarden para a gente conhecer a feirinha que tem aqui, Farms Market. E eu vou mostrar tudo para vocês. Falou aí, galerinha! E olha esse visual, galera. Olha que lindo! Olha que gracinha, que charmosa que é essa cidade. Olha que lindo! E o outro está lá atrás trabalhando. E estamos aqui passando pelos estacionamentos. Gente, foi difícil? Foi difícil achar estacionamento, hein? Lotado, muito cheio. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Aqui, aqui também tem feira, gente Que legal A galerinha E estamos indo encontrar com nossos amigos Estamos aqui procurando eles Vamos ver se a gente encontra com eles aqui É, acabei de encontrar ele Olha lá, eu achei vocês Say hi Tudo bem? Olha que hoje é dia dos vídeos da Renata Olha lá, oi Que legal Olha que legal E olha o que temos ali Honey Meu amor, legal, não é? Demais Que joia Vamos lá Olha Meu, aqui sabe o que eu acho que ia dar dinheiro? Barraguinho de pastel Garotinha e filha com uma bota Que delícia, milhaçada Olha isso Cana de açúcar Será que temos garapa? Temos Uau Vamos chegar aqui no condomínio dos nossos amigos Vamos fazer uma comidinha aqui Vamos almoçar aqui com eles Passar a tarde com eles Vamos fazer um vinagrete Acompanhar com o fim Estamos aqui A gente cozinha também, gente É, tá chumbo E aí? Aí, os dois pra abrir Tá quente Não, eles estão curando, eles não batem Eles estão rasgando a crepe Não, isso é o... a gordura 700 Fahrenheit Você acha? Tá mole pra comer? Tá dura? Tá dura? Tá dura, Adela, não tá? Não tá desfazendo Tá bom? Tá sem sal? Vai lá, ficou pronto Um pinho, um arrozinho, uma salatinha de batata Uma vinagrete E as crianças já estão na sobremesa Boa noite, pessoal E eu saí da casa da minha amiga Voltei pra Orlando E estou indo de volta para o Winter Garden Porque eu fui convidada Tô de pijama E você deve estar se perguntando Mas de pijama, saindo à noite, sim Estou indo para uma festa do pijama de mulheres Em Winter Garden E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Do que vai acontecer lá, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito neste canal Se inscreva neste canal Deixe o seu like Ative o sininho Para você receber notificações De quando eu postar vídeos novos por aqui E acabei de chegar E olha que lindo, gente Olha isso Gente Quanto você vai ter a menina? Novembro E você, Ju? Dezembro Dezembro Uau, que lindo Dezembro é a menina Mas tá mais... Porque toda festa tem alguém grávida Então se vocês hoje... Quando a gente está ali lá do eu Se você for quer uma de osso Porque não é um sentimento É uma decisão De ser grato em todas as circunstâncias E se é uma coisa Que a gente está passando Que talvez Que esteja muito difícil O que Deus quer ensinar pra gente? Quer dizer que assim que a gente aprender Vai passar? Não Mas quer dizer que A gente está naquele... Naquela caminhada por um motivo A gente não entende Mas a gente tem que ser grata a Deus Porque Ele tem um plano E a gente tem que confiar nisso Então assim Nosso desafio até dezembro É ser grato em todas as circunstâncias E agora a gente vai jogar imagem em ação Eu não grito não Ela está sendo boazinha Ela está sendo boazinha E hoje Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Tá bom Tá bom É Então pega uma garotinha Não Ela já é cuidado Ela já é cuidado Ela já é cuidado Ela já é cuidado Ela está terrível Olha o doido Caixão É, mas tem que assistir a minha Gaveta Caixão Roubou 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 Não, caiu no meio Ele é louvão Ele é desolente Cadê, hein, velho Eu ia acertar rapidinho Ficou mais Pai Vai de mal, tá? Não pode falar É só Paris, Paris E aí, pessoal Acabei de chegar aqui em casa E aí, pessoal Acabei de chegar aqui em casa E foi muito bom Um momento que a gente passou lá juntas Conheci novas pessoas E foi um momento abençoado A gente teve um momento ali Com comunhão com Deus A gente orou Né? Tava tudo tão lindo Toda a decoração lá na mesa Tava muito linda E como vocês vão ver aqui no vídeo E é isso Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau